O reajuste ainda não tem prazo certo para ocorrer, mas pode chegar aos 7,5%. Notícia que fez muita gente torcer o nariz. Péssimo, né? Horrível, né? Ruim, né? Não tem como gostar, né? Não, de jeito maneira. A maior reclamação é que o preço da passagem aumenta e a qualidade do transporte não melhora. Demora muito, né? E quando vem, tá cheio, né? Esse ponto na Avenida Goiás, no centro, há poucos dias estava assim. Colunas quebradas, teto estragado, pintura gasta. O Pedro, que tem uma banquinha no ponto, tomou a iniciativa de reformar o lugar. Esse ponto, a situação dele estava feia. Ele estava pra cair, tanto em cima de mim, como dos idosos, as pessoas que passam aqui, mulher e criança, gestante e tudo. Aí eu fiquei estabilizado com isso aí e reformei, porque podia ser eu. Eu invito essa tragédia, que igual aquele que teve aquela barragem, que teve as tragédias no nosso Brasil. Eu quis evitar essa tragédia, porque pode ser eu, pode ser algum amigo meu, alguém que passa por aqui. Tirou dinheiro do bolso pra reformar o ponto. Eu deixei de pular carnaval, viajar com a minha família, juntei esse dinheiro, economizei e fiz ele. Agora gastei 1.500 reais, mas tô satisfeito com a obra que eu fiz. A cadeira que a Iusa tá sentada, destinada a idosos, gestantes e pessoas com problemas de locomoção, também foi colocada pelo Pedro. Com tantos problemas no transporte da capital e região metropolitana, ela não concorda com o reajuste. É injusto, porque acho que tem que melhorar. É os ônibus, é muito ruim, muito cheio. A gente que tem dificuldade, a gente sofre muito, entendeu? Hoje eu fui espremida na porta, quando eu desci ali no ponto de cima, entendeu? Acho que tem que melhorar. É a condição da gente. Desde o fim do ano passado, um estudo é feito para reajustar o valor da passagem de ônibus. A responsável em fazer o cálculo é a CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Uma reunião feita aqui na AGR, revisou esse cálculo e aprovou. Agora cabe à Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo colocar esse reajuste em prática. Vai para a CDTC e aí para a CMTC e encaminha já a tarifa, se é que eles concordam e tudo mais. É um processo deles. Eu não sei o que pode acontecer com essa medida que nós estamos aprovando aqui, lá. De R$ 4,00, a passagem pode chegar a custar R$ 4,30. O valor exato ainda vai ser definido. O cálculo feito pela CMTC observa várias variantes como o índice nacional do preço do consumidor, variação salarial dos motoristas, variação do preço do óleo diesel, da depreciação dos ônibus e da quantidade de pessoas que pagam a passagem inteira por quilômetro. O último reajuste foi feito no ano passado, quando a passagem passou de R$ 3,30 para R$ 4,00.